Todos vocês já devem ter visto vídeos de desafio onde as pessoas comem muito E existem vários campeonatos de quem come mais macarrão, cachorro quente ou até mesmo hambúrguer dentro de uma hora Mas se a gente vai falar de comer muito, o maior de todos os comedores do Brasil com certeza é o Ricardo Corbucci Então eu mandei uma mensagem pra ele chamando ele por um desafio contra mim E ele aceitou Pra isso eu peguei um avião e fui até Brasília pra gente fazer uma competição Falou competição, falou Corbucci Beleza, vamos ver então Mas antes de começar, deixa eu explicar umas regras desse vídeo Eu, Otto, sou um ser humano normal Tenho 1,87 e peso 85 quilos E em média um homem normal come 400 a 600 gramas de comida por refeição Já o Corbucci é um super humano Sendo que em uma refeição ele já comeu 6 quilos de feijoada e também já tomou 7 litros de milkshake de uma vez só Sendo assim, ele ganharia de mim com muita facilidade Por isso a gente vai colocar uma regra Ele vai fazer um x-tudo de até 1 quilo pra mim E eu vou poder fazer um x-tudo gigante pra ele comer E no final das contas, quem comer antes ganha Bora pro mercado Agora a gente vai ter só 5 minutos pra comprar tudo pro lanche um do outro 3, 2, 1, valendo Cara, eu tô planejando em fazer o maior lanche da história do mundo por aí 1,6 kg de carne Olha o tamanho da montanha de carne É carne de carne, cara? É carne de caramba, eu sei O Corbucci tá com medo Eu peguei no psicológico dele Onde que eu fui me enfiar? Cara, eu vou pegar um pão, eu acho Esse é um pão italiano, né? Tem um ali mais bonito, hein? 350 gramas é só o pão A gente tira um pouquinho do miolo, né? Vai ser difícil pra encontrar um pão pro ceba Não, tem uns lá que você vai se entender É grande? É grande? É grande? Cara, eu nunca comprei bacon na minha vida Isso é bacon? Isso é presunto, cara Bacon Aqui tem pão gigante Vou comer um quilo, rapidão Em 10 segundos Peguei o queijo já Vamos pro presunto É bastante presunto isso aqui Ah, tem carne aqui, ó Pronto Pegar um presunto light Pra ele ficar saudável Podia bem pegar um frango inteiro, né? 370 gramas já tá assado Vai facilitar pra mim na hora de produzir Tem que ser esperto no jogo Depois de uma hora achei o queijo fatiado Derrete, fica gostosinho Ó É o fazinho americano, aquele crocante Esse aqui que é o bom Dá uma cebolada no negócio Vou fazer alguns ovos pra ele Até hoje me persegue a memória De comer 32 ovos num dia No vídeo que eu fiz comendo a dieta do Fabio Giga Maionese também Tem que ter milho, né, cara? Quem não comeu o X-Tudo e lembrou no dia seguinte, né? Cara, pior que no mercado não tem um molho Que eu diga que é chique o suficiente para o Corbucci Eu tenho que criar meu próprio molho Vou pegar uma maionese 17 Aqui, pronto Pronto, encontrei a batata palha Eu acho que o meu X-Tudo vai ficar melhor com o dele Escreve isso Quanto que você acha que vai dar essa conta? Se você acertar, você ganha 100 reais Eu acho que uns 600 600 reais? Pô, mandou bem Foi bom no chute Eu teria errado Ela foi bem, né? Eu acho que ela merece Você vai ganhar 100 reais Pô, merece, merece Ó, Thelma foi comprovado A Thelma comprova Deu quase 600 reais Então isso merece que você se inscreva no meu E no canal do Corbucci Se inscreve De volta na cozinha a gente vai ter uma hora pra preparar tudo E o tempo começa agora Bora! Agora O tamanho da faca Vou começar com a parte de cima Vou colocar todas as coisas que iriam em cima E depois Vou colocar o hambúrguer aqui E eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo Vai ser muito gostoso Cara, sem tampa, sem nada Vamos assim mesmo Bom Eu comprei um ketchup de 40 reais pelo experimentar Ai, caiu muito Eu acho que esse ketchup aqui vai ser muito gostoso Lavar alface Não lavar alface pode te causar cisticercose Cisticercose não é de pouco Essa doença que deixa as pessoas tão apreensivas Não é de pouco É a cisticercose Só que é uma contaminação que não acontece pela carne E sim por alimentos como as verduras Dá uma olhada nessa alface aqui Olha o tamanho desse tomate Dá uma olhada nisso Coisa linda, velho Tá ficando bonito o meu lanche, velho Só mais do tomate, cara Corbucci Mano Vai ter que abrir uma também, né? Que é de ervilha Milho e ervilha O milho aqui em cima Agora Cebola Tu conhece esse mesmo? Não Que facão Que cortador de... Cebola Pior que eu acho que vai ficar bom, hein, Corbucci A gente não usou a tampa em nenhum momento, né? Psicológico já tá batendo Psicológico já pegou Que tampa? Tampa da... Da uma olhada Eu peguei frango já assado Tá bonito, Corbucci Fala a verdade Tá lindo Acabou a bateria Claro Vou colocar presunto aqui Então eu não vou colocar muita batata palha pra você Pra eu jogar limpo Ó, o cara caprichando na batata Cegona, salgada Safado É assim que você abre uma lata Bem pelo meio Vou colocar no pão Porque quando a gente vai com o hambúrguer por cima Nem vai cair E aí, esse hambúrguer cozido aí? Tá cru, é o que importa Cara, é muita carne Tá demorando pra eu fazer as bolinhas Imagina pra eu fritar isso tudo Quantas bolas de hambúrguer tem aqui? A gente coloca um aqui Olha esse ovinho de gema mole Eu vou fazer seis O segundo hambúrguer tá pronto Dá uma olhada nisso Tamanho do burgão Beleza, chegou a última carne Vou colocar aqui por cima Dá uma olhada nessa monstruosidade Tepalhar esse molhinho aqui Pronto Ó, ratatouille A gente vai fazer o seguinte É o momento Segura esse negócio aí Porque senão pode cair realmente Agora vai ter que virar um Não quero Vou comer o prato também Ah, é pra virar É, tá Eu vou comer o prato Tá caindo Vamos pensar numa solução Beleza, pensa aí Fala a verdade Três quilos Cento e sessenta Meu Deus Tá gigante o negócio Tá preparado, Corbucci? Bora Se você ganhar O pessoal se inscreve no seu canal E se eu ganhar Você se inscreve no meu canal Vamos ver então Fechou Não vou ficar acirrado, meu Três Dois Um Valendo Valendo Tá mugindo a minha O pessoal tô de dieta, velho A dieta da sopa, né? Tu vai acabar bem Eu te segui muito grande, velho Nossa, esse ovo tá bom, hein? O hambúrguer tá suculento É, um Eu não falei pro Corbucci na hora Mas esse foi o hambúrguer mais seco Que eu já comi na vida Tava muito difícil de machigar Por enquanto eu tô tranquilo Quanto mais o desafio passa Mais eu falo menos Eu tenho que acabar a minha carne Senão ele vai acabar muito mais Com o teu Oh, não Tem frango Você já comiu outro pão? Já Uma das primeiras coisas que eu comi, pô Acabei o hambúrguer Falto só engolir Agora é o pão Nesse patamar Minha fome já tinha ido embora Fazia muito tempo Mas eu vim aqui pra ganhar E eu não vou desistir Tá acabando Mano, não é muito Tá bom? Não é o melhor hambúrguer da minha vida Oi? Eu vi que o Corbucci tava cada vez mais próximo Mas eu também tava acabando Então eu dei um gás nesse final Tempo passa rápido, né? Quando a gente tá se divertindo Essa alegria Só que tá mais difícil Do que o vídeo do Fábio Giga Mas no final das contas Não teve o que fazer Uma colherada Oh, você quase conseguiu Agradeço 36 minutos Nossa Nossa O Corbucci comeu 3,4kg E eu bati meu recorde Comi 1,2kg de comida Se vocês não conhecem o canal do Corbucci Vão lá assistir Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E tchau E tchau